Tenho a honra e a satisfação de apresentar o doutor Antônio Geraldo da Silva e proferirá a palestra Cannabis Medicinal. O doutor Antônio Geraldo da Silva, ele é médico psiquiatra, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria e doutor em bioética e pós-doutor em medicina molecular. Convido agora o doutor a proferir a palestra. Bom dia pessoal, prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer o 4 dias pelo convite e os alunos pelo convite também pela recepção. Essa aula, ela começa com uma crítica. Então, ela começou com a aula da Academia Nacional de Medicina. Então, tá, vou soltar, vou mudar aqui. Como é que eu passo pra mudar ele? Pode colocar a outra primeiro? Te agradeço. Bom, vamos começar com o título dessa aula. A aula que eu vou apresentar é o falando de medicina. Cannabis Medicinal. Depois eu mostro meus conflitos de interesse, só pra gente não perder tempo e atrasar. Cannabis Medicinal é um erro de título. Você não pode falar disso. Quando você usa esse título, automaticamente você está dizendo que aquela substância Cannabis é medicinal. Você não pode afirmar isso. Porque nenhuma substância fumada faz bem pra saúde. Zero. Não tem nenhuma sequer que você vai fumar e vai fazer bem pra saúde. Segundo, você gera uma diminuição da percepção de risco daquela substância quando você está afirmando Cannabis Medicinal. E isso é um jogo de marketing que foi usado para o cigarro, que foi usado para o álbum. Tanto é que muitos de vocês aqui usaram o piotônico fontona. E que tinha álbum. Imagina vocês, crianças, de um ano, dois anos, três anos de idade, tomando todo dia, duas vezes ao dia, uma dosezinha, um shot de biotônico fontona para o meu apetite. Quando se iniciou com o cigarro, o marketing do cigarro, fazia a mesma coisa. Médicos eram contratados para dizer que era medicinal. Aquele calorzinho, né? Para diminuir aqui as infecções de garganta, que era bom para a saúde, deixava o pulmão aquecido. A mesma coisa fizeram agora com a maconha. Nós tínhamos 48,5% da população brasileira fumante. Nós tivemos um trabalho hercúleo, todos nós médicos, para baixar isso para 11%, 10%. Um trabalho imposto. Aí, como eles perderam dinheiro, diminuíram o tamanho das suas fazendas de produção de tabaco, nós precisamos ocupar com outra, com outro produto. Qual foi o produto? Maconha. Para vocês terem ideia, de 2012 a 2016, as ações da maconha subiram 135 mil por cento. Sabe o que significa isso? Aplicar 1.500 dólares nas ações da Pretória e se transformar em 2.500.000 dólares em quatro anos. Em seguida, essas ações começaram a perder esse valor intenso. E aí, óbvio, nós precisamos buscar outra coisa, porque a maconha parou aquela questão inicial daquele boom, aí foram buscar o quê? Os vapes. Fácil de carregar e fácil de vender e o pior, eles são abertos. Você pode colocar dentro do peito o que você quiser. Muito bem. Então, usar o termo canábis medicinal é hipótese alguma que você pode permitir. Eu deixei de propósito para a gente discutir isso, mas os alérgicos foram desvios, eles mudaram a divulgação e colocaram canábis e psiquiatria. Mas eu deixei para o título que é o que todo mundo faz no dia a dia. Pior ainda, aqui dentro dessa casa, que é a casa do médico, é importante lembrar, ainda tem a ousadia de chamar de medicina canabinoide. Que área de atuação é essa que eu desconheço? Eu não conheço essa área de atuação. E o que faz isso? Diminuição de percepção de risco. Então, aquela mãezinha pobre, sem condições, que vira para o filho e fala, você não pode usar maconha que faz mal para a saúde. faz nada, é até medicinal, é esse o papo. Então, você dificulta os pais cuidarem melhor dos seus filhos. E os jovens? Automaticamente, fala, fumar, medicinal, você deve fazer bem, né? Porque está falando que é bom para tudo. Não é para tudo, é quase tudo. divulga que é bom. Desde unha encaravada à queda de cabelo. Onde é que existe isso? E médicos que se anunciam como especialistas em medicina canabinoide. Olha que eu estou. E já existe os discos canabins. E agora, depois que o FDF legalizou o pequeno tráfico, que foi isso que o SDF fez, com essa história das 40 gramas, ele legalizou o pequeno tráfico, você pega pelo iPhone. Até 40 gramas, beleza. Uma menina chegou com a história e na história dela, ela pedia em casa um lugar específico no iPhone, onde, antes dessas 40 gramas das SDF, e simplesmente estragaram na casa dela. Então, tinha uma pizza lá que não era pizza. Né? Vinha lá coisa de pizza no formato de pizza, de tudo, mas era qualquer droga que você queira você pede dia mesmo. Mas falou aqui, e o pai pagando. E o pai nunca parou para perceber aquele absurdo. Título demorado, é o mais demorado que vocês já viram alguém passar. Eu não sei se eu não vou saber, mas não quero passar. entrar para baixo. Bom, essas aqui são as minhas primeiras declarações de conflito de interesse. Eu não recebo nenhum real por nenhuma dessas posições que eu ocupo. São todos trabalhos voluntários que eu faço no dia a dia. Mas vamos lá. A nossa campanha, e isso aqui tem que ser modificado, todos estão sabendo, porque nós temos agora a resolução da publicidade médica e a mais nova das resoluções que há do ato médico em que vai fazer com que a gente modifique essa declaração de conflitos de interesse e a citação que a gente tem que colocar além dessa resolução de 1995 de 2020. Mas dentro desses conflitos de interesses aqui eu faço uma campanha que é crack, que é crack, não usa crack. Então, em cima dessa campanha de que é crack, que é crack, não usa crack, eu vou dar a primeira mensagem para vocês para finalizar o título de canábis e psiquiatra. Finalização é o seguinte, nenhuma agência reguladora do mundo tem registro de nenhum produto para tratamento de doenças psiquiátricas. Esse produto já é o que eu já explico com vocês. Não existe nada. Não tem indicação para nenhuma doença psiquiátrica. Zero. Aí falam para autismo. só tem relatos de casos clínicos e aquela questão muito interessante do NLP que é a observação do cuidadão que acha que o corpo melhora, que acha que você vê o que melhorou o paciente. Autismo não tem como melhorar. Não tem nada que trata autismo. A gente trata sintomas a depender do quadro que a pessoa se apresentam. E hoje é o seguinte, autismo é assim. De uma pessoa que tem autismo não verbalizante que não pronuncia uma palavra, almece, aí falam que é autista. Então, isso virou uma bagaceira que é assim que fala no norte de Minas. eu moro em Brasília, mas eu sou norte de Minas. Nasci na roça lá no norte de Minas. Essa é a realidade do que nós temos hoje. Então, para autismo, tem alguma indicação? Não. Os relatos de casos lá que falam isso e isso é aquilo. As mães acreditam pioradamente. Eu não sei se você sabe, mas esse cana-medial é uma fortuna, é uma grana. Não sei quanto que você tem condições de pagar isso aqui. Três mil reais para um tratamento no mínimo ali para iniciar. não tem indicação. Ansiedade. Só se for a maconha, porque você fica assim meio paradão, meio tipo Caetano e Gil conversando. Não mais coisa que tem indicação nenhuma. E nenhum quadro psiquiátrico. O que que a gente tem indicação? De você dar para crianças, adolescentes, jovens e eles fazerem quadro psiquiátrico. Aí tem só se for para isso. Por quê? Por exemplo, se cadê a esquizofrenia e não tem cura. E isso é fato. Zaleska é doutor na área aqui, se não sabe, mas ela é doutor na área da independência química aqui e nunca viu a não ser aparecimento de doenças mentais com o uso de canábis. Como é que isso pode ser chamado medicinal? de hipóteses eu não. Então, já que não tem nada na psiquiatria, já que acabou minha apresentação, já disse para vocês no início, vamos pegar aqui algumas coisinhas, isso aqui é... mais alguns conflitos de interesse, por que que eu estou falando e demorando os conflitos de interesse? Porque a pior coisa que um médico pode fazer é fazer, eu não tenho conflito de interesse com essa aula. Tem isso não. Não existe. Quem define se há ou não conflito de interesse é você que está assistindo. Então, vai ter tempo para ler para saber se há conflito de interesse. Aquela coisa de passar rapidinho para a pessoa não ver que você tem conflito de interesse não funciona. Então, vou ver daqui o que eu tive que é importante para eu levando mais tempo falando sobre o povo. Não vou vir com um tragadiz freelancer ou qualquer outro com ganho financeiro com nenhuma ONG com nenhuma indústria de equipamento com nenhuma indústria de medicamento com nenhuma indústria do álcool nenhuma indústria do fumo que essa história até vão tomar um avim todo dia que é bom demais para a saúde. Esquece que tem um filho do avim que não vai gostar nada disso, não é? Além de que eu vou justificar o meu alcoolismo porque você sabe como é que você mede alcoolismo? É assim, vai no cara que bebe vim todo dia ou outro cara que chega lá e fala assim ah, eu bebo vim todo dia? Ah, não, você não é alcoólico, não, não. O médico mesmo bebe todo dia. Então, ele vai definir se o outro é alcoólico com a quantidade que ele bebe. Ah, eu tomo isso todo dia, duas doses. O cara toma só uma. Ah, não, você está pegando que eu só tomo uma. Não é alcoólico. E é alcoolismo do mesmo jeito. E a indústria da maconha, a indústria do fumo que é fortíssima e a indústria da maconha que é fortíssima por isso tem uma coisa chamada, no mercado que se chama redução de danos. redução de danos é dizer assim, você fuma cocaína, então fuma só maconha. Você cheira cocaína, então fuma só maconha. Redução de danos. Diminuiu os danos. Ah, se você fuma maconha, então dá, vamos ficar só em cerveja, bebida alcoólica e tal, tal. Redução de danos nunca prestou, jamais vai prestar, não serve para nada. Redução de danos, as pessoas confundiram. transformaram alguma coisa que era uma estratégia em finalidade. Você é usado a estratégia de redução de danos com a finalidade de parar o mundo. Perfeito, é uma estratégia. Agora você ter como finalidade a redução de danos, totalmente errado. Eu não posso ter como redução de danos. Ah, eu estou com pneumonia, isso é uma brincadeira, né? Eu estou com pneumonia nos dois pulmões. Não, vão reduzir para um pulmão só, né? Tá bom. Isso é redução de danos. Justifica. Ah, a minha pressão arterial é, falando aqui pelo cardiologista aqui, é 22 por 15. Ah, 18 por 12 está ótimo. Isso é redução de danos. Não temos finalidade de redução de danos, a finalidade é parar o uso e é o que devemos trabalhar sempre. Por isso, essa história de medicina, é canabinoide, canabino medicinal, maconha, ah, mas só um beco por dia. É um trabalho mostrando que meninas na faixa de 17 anos de idade que fumavam um cigarro de maconha por semana aumentavam em três vezes a prevalência de depressão. Sabe qual é a prevalência de depressão na população? 25% da população tem, teve, ou terá depressão ao longo da vida. Você joga essa menina nessa prevalência de 25 e joga para 75%. não sei se vocês sabem, mas das milhares de causas mortes que nós temos, suicídio é a terceira causa mortes em 15, 29 anos de idade. Das milhares que nós temos. Lembrando que as notificações são furadas, eu sou coordenador nacional da campanha Setembro Amarelo no Brasil, junto, a campanha é ABP, Associação Mundial de Psiquiatria, Conselho Federal de Medicina, portanto, o CRM daqui está incluso automaticamente nessa campanha seguindo as diretrizes da ABP, Conselho Federal de Medicina. O nosso sonho é diminuir esses índices, porque fala-se hoje que no Brasil nós temos cerca de 15 mil suicídios por ano. Balena! É quase 50 mil. Mas o cara tem o registro lá de envenenamento. Era suicídio. Politraumatizado. Era suicídio. Intoxicação. Era suicídio. E aí vai uma gama de registros errados e inadequados e nós continuamos permitindo o uso de vapes da vida, o uso de maconha da vida e as crianças estão solicitando até para ver os pais. Se eu falar para vocês que a sétima causa de morte antes de 13, 14 anos de idade também é um suicídio. Crianças de 7, 8, 9, 10 anos de idade de suicídio. E tendo acesso ao uso de álcool e drogas. Porque o pai criminosamente enfria o dedo no copo de cerveja e enfia na boquinha da criança com uma chupetinha. Ah, não, só com a chupetinha e tal. Pode, é um pouquinho e tal. E você? Às vezes, as crianças que não fizeram a primeira porta de oral que acontece aos 7 anos de idade, está registrado para sempre. Eu não tenho nem mesmo ações dessas empresas. Mas eu quero, vou mostrar uma coisa aqui, vou jogar lá para frente, vou deixar separado. esse é um artigo produzido pela Associação Médica Brasileira, o primeiro autor do presidente da MB, o último autor sou eu. Nós reunimos todas as sociedades de especialidades para discutir o que nós tínhamos de uso dessa substância na medicina. você tem três indicações, eu nem sei se comparar, as indicações que eu vou falando, que é Lenor Gaston, dois tipos de apologia, Lenor Gaston, Dravet e esclerose tuberosa, só. Isso quando você não tem mais nada a usar porque a pessoa não obteve melhora. Apenas isso, você não tem mais nada na medicina. A Associação Psiquiatra Americana afirma em nota oficial que não tem uso na medicina. Não viram justificativa para a gente na medicina. A Associação Brasileira de Psiquiatria afirma que não tem uso em nada na psiquiatria. Mas nós não temos nenhum registro de nenhuma substância em nenhuma agência do mundo para uso em psiquiatria. aí nós não quisemos entrar na área das outras áreas se metendo em outras especialidades. Por isso que a nossa nota é assim. Deixa eu achar aqui, é isso? Seis S.R.S. foram incluídos para apoiar essa variação que é o uso mais terapêutico ou tratamento de concentração de Dravet da Pauca no T cíntro de lenogastro e complexo de salvoz com perose em comparação com o paciente mais terapêutico e usual. A comparação de CBD e canabidiol isso não tem nada a ver com o canabes porque hoje a gente tem o canabidiol sintético versus paciente que foi avaliado com a toda sua redução de frequência de crises e crises totais todos os tipos de língua. Número de pacientes com resposta igual a 50% e impressão da melhora clínica por parte do paciente ou cuidador é vírus adversa e tolerabilidade ao tratamento. É interessante aqui que o cuidador sempre diz que há uma melhora só que não é o que a gente observa nos resultados. O cuidador sempre tem aquele efeito placebo do cuidador só que esquece que a longo prazo os efeitos colaterais virão. que serão bastante importantes e aí ignoram essa situação. Como as análises apresentaram o resultado homogêneo baixa de neurodegeneridade os resultados das três situações críticas foram mantidos juntos para defesos comuns. A qualidade de evidências era expressa utilizando a tecnologia doente o uso de CBD foi comparado ao paciente de pacientes com gravê e complexo de acompanhamento de 12 a 16 semanas. que as pessoas vão usar por anos. Benefícios mostram redução absoluta da frequência das crises de 33% sendo necessário tratar três pacientes por outro que é benedício o número necessário para tratar o NNT igual a três e a qualidade moderada da evidência. Aumenta o número de pacientes com redução maior ou igual a 50% da frequência de 20% o NNT então aí é 5 evidência de alta qualidade. Aumenta em 3% o número de pacientes sem crises qualidade moderada da evidência e melhoria na impressão clínica rodeada pelo cuidador como sempre o cuidador tem essa sensação diferente da que a gente escuta lá. O paciente em 21% do NNT tem igual a 5% evidência de alta qualidade. Os danos aumentam os efeitos adversos graves em 16% necessário para prejudicar e qualidade moderada da evidência. Aumenta o risco de abandono do tratamento em 12% evidência de alta qualidade. Em relação ao benefício do dano que é o que é avaliado para os pacientes que mantêm adesão ao tratamento com CPD estima-se uma redução relevante de crises mensais assumindo que o risco de eventos tivesse a grave com relação ao NNT e NLH negativo de 0,83% favorável à noção do tratamento. É aquela história. Não tem outra coisa que não trata saída de sofrer com isso. Agora as pessoas estão usando como primeira escolha. Estão registrando como primeira escolha. E aí estão criando leis estaduais para fornecer esses medicamentos para os pacientes. Oi! Só um minutinho. Vamos falar aqui um antidepressivo. Vocês, psiquiatras, os doem atrás e na frente não podem falar. Mas sinta um antidepressivo mais antigo que nós temos no mercado. Alguém lembra? Foi descoberto em locais em hospitais de tratamento de tuberculose. imibramina, amitriptilina, clomibramina. Sabe quais desses que são de 1950 existem na farmácia popular? Nenhum. Então, vou botar no vinho, jovenzinho, 86, cloxetina. Não existe na farmácia popular. Então, vou botar algo que nunca teve patente. Vou falar com o novo comercial que eu não tenho vínculo nenhum, nunca teve patente desde o nascimento. Nome genérico é carbonato de lítio. Novo comercial, carbolítico. Nunca esteve na farmácia popular. Agora, você vai padronizar canabidiol para as pessoas terem acesso gratuitamente? Por quê? Sabe o que é? Follow the money. Só isso. Apenas isso. o interesse não está no paciente. O interesse está no ganho financeiro. Nós, pessoas morrem o tempo em Brasil por falta de indicação com peças que eu te falei. Imibramina, amitriptilina, clobibramina, carbono de lítio. E nós estamos tronizando. Fui convidado para participar do grupo de padronização do Televídeo de São Paulo. Aí fizeram uma reunião para padronizar os na psiquiatria. Eu adorei esse convidado. Beleza, coisa boa. Eu cheguei lá, tinha dois grandes nomes. Um da Unifesp, outro da USP, o nosso representante da Corte do Brasil, que é um craque, e um representante da USP, que é um craque para fazer estudos em geral. Mas, não dá nada, não dá nada, não dá nada. Eu comecei falando simples assim, não há uso para nenhuma doença psiquiátrica, acho que a reunião vai ser finalizada em minutos. Hã? Não há uso? E aí expliquei. E tem uma frase que a gente precisa mudar e que eu mudei nessa reunião e que foi impactante. que é o seguinte, há vasta evidência científica de que nenhum derivado de cannabis tem indicação para doenças psiquiátricas. Porque a frase do momento é o seguinte, não há evidência científica de que o uso de cannabis tem indicação para doenças psiquiátricas. Não, 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 não. Há dezenas de anos de evidência científica de que cannabis ou derivados do cannabis tenha nenhuma indicação para doença psiquiátrica. Essa é a realidade. Então tem que mudar. A gente tem muita evidência de que não há evidência. Isso é diferente de falar e isso é diferente de mostrar. A reunião acabou que eles fizeram a mágica. Ah, vamos levar para a Câmara de Neurologia o autismo. Nem que é? Deixou de ser doença psiquiátrica para passar a ser doença neurológica agora? Por causa do interesse? Não, a gente levar lá para a Neurologia. Ah, ah, ah. Impótese alguma. Está no Código Internacional de Doenças. Após que a indústria vai lá para o Código Internacional de Doenças, o Cid 12 vai tirar o autismo da psiquiatria e colocar na Neurologia. Não existe isso. E pode ser alguma. Não tem indicação e ponto. Por quê? Porque nem estadual para padronizar uma substância ou seja, de todas as especificidades cheias de substâncias que vocês tratariam que estivessem lá na farmácia popular ou na reame e a gente não tem agora vai ter porque a indústria da cannabis que é é isso. Bom, eu vou aqui vou saltar eu queria só mostrar qual é? olha que maravilha. Clique em cannabis. Serve para dores crônicas, fibromialgia, alcoolismo, bipolaridade, anorexia, autismo, glaucoma, tem uma oftalmologia isso aí? Glaucoma, tá, náuseas, e eu fiquei com náuseas mas não vou usar a cannabis. Isso só nesse clique cannabis lá no Rio de Janeiro. Outra coisa, 24 horas tem plantão, olha o plantão, 24 horas para você buscar. É isso que nós estamos vivendo. É, eu queria só, o que quiser falar comigo, gente, quando eu estou à toa, eu fico no Instagram, arroba no Rio de Janeiro, aí é sempre que eu respondo todo mundo. Às vezes as pessoas falam que, ah, você não atende celular? Não mesmo, quem é que atende celular hoje? Só se você apesar que vai me ligar, eu não vou atender, senão eu não vou ficar atendendo celular, eu sou médico, eu trabalho 18 horas por dia, não tem tempo mesmo. Mas quando eu estou à toa, eu estou no Instagram, eu sempre olho e respondo a todo mundo. Coloca para mim a outra apresentação que eu quero mostrar para vocês um absurdo. Não é novidade, eu estou falando que eu aviso. Avisa, avisa, ela consegue fazer mágica, as coisas que são incompreensíveis. Mas o que eu quero mostrar aqui, eu tenho essa aula na Academia Nacional de Medicina, e aí, vamos lá. Aquelas perguntas são até interessantes, eu acho que eu vou ter perguntado para você, é interessante. Ah, aqui, o que é o sistema endocannabinoide? Quais são as funções? O sistema endocannabinoide é importantíssimo, mas esse negócio de cannabis não tem nada a ver com o sistema endocannabinoide. Ele é essencial para o ser humano, mas cannabis não tem nada a ver com isso. Se fosse bom assim, eu não tinha aquela conversa que ninguém entende nada, Caetano Veloso e Gilberto Gil, né? Quais os tipos de cannabinoides mais estudados? Nós temos mais de 100 tipos de cannabinoides e nós temos na maconha mais de 500 tipos de substâncias. Quais os mercadinhos de potencial de utilidade peramidona e psiquiatria? Quando tem um, nada, assim, eles têm uma maneira de realizar a arte e de sentir que eu tenho o favor das revistas que gostam e dizem assim, há possível, há possível no futuro vir a achar alguma evidência para... Aí as pessoas usam isso como assim, tem evidência. Ainda mais que não sabe ler para o inglês, né? Aí piora ainda. Quais as evidências pré-clínicas da potencial de lidar com caramba de óbito de psiquiatria? Nada. Quais as evidências da potencial de lidar com caramba de óbito de psiquiatria? Nada. Quais os medicamentos da vaticanato ou carabinoide sintético-assistente? Agora já tem vários. Mas aqui tem um erro. Porque tem alguns que eu posso chamar de medicamento. Mas canabidiol, não. Quando você usa o glomerulatrio, quando você usa uma esclerose pulverosa, aí você tem bola. Mas só, só, o que é interessante aqui, vou mostrar para você, sabiam que não tem bola com o que nós temos lá. É um folheto. Isso aqui é evolução. E esse é a gente. Eu estou de geral, pergunto. Isso é a descoberta. Isso aqui é uma evolução interessante do sistema do carabinoide. Ela é muito boa. Funciona nos séculos, no fico, no sistema reprodutivo, no sistema cardiovascular, no sistema gastrointestinal. nossa inserção. O que acontece é porque ele funciona em todos esses lugares. Aí eles usam dizendo que o cannabidiol trata tudo isso aqui. Não. Isso é onde o sistema funciona. É onde o sistema do cannabinoide tem importância. Isso não tem nenhuma relação de dizer que o cannabidiol é bom para isso. Até ele tem mais de 100 tipos de cannabinoide e nós nem sabemos qual funciona onde adequadamente. É igual medir serotonina no sangue. Vamos medir serotonina da baixa depressão. Essa serotonina do sangue não tem nada a ver com serotonina do sistema nervoso central. Nada. Nenhuma relação. É igual medir lítio e falar se o lítio está baixo. Claro, eu estou tomando. Isso é nível terapêutico. Isso é nível em uso do lítio para você não deixar a pessoa intoxicar. Aí as pessoas pedem e aí encando o paciente se o lítio está baixo ou se vai tomar para aumentar seu lítio porque está muito baixo. Isso é um perigo que a dose terapêutica e a dose tóxica é assim, lá da lá. É o melhor medicamento que nós temos. É maravilhoso. Mas a dose terapêutica está lá. O melhor tratamento é de TDAH. transtorno de déficit de atenção e interatividade completamente. Mas os melhores resultados que a gente tem com o uso do lítio é uma maravilha. E a gente sabe até que pode atuar em prevenção de Alzheimer. O que é? Tem uma tese de doutorado na USP e um amigo meu já mostrando isso. O que é muito bom. Mas vamos lá. Vamos pular isso aqui. Eu quero mostrar para vocês quanto tempo que eu tenho para dizer o que é marcando aí. Por favor. Isso aqui é uma aula muito de academia de medicina. Eu precisava explicar alguns pontos muito específicos aqui. Eu não quero nada disso. Eu quero aqui mostrar para vocês um detalhe tanto. nossa, que negócio demorado isso. Chega, rapaz. Ah, olha só que legal. Presta atenção. A gente sabe da rotulagem, embalagem, folheto informativo dos produtos de caráter. Folheto porque não é medicamento. É um produto. eles não dizem que é medicamento. E o que é que você está regularizando isso? Você regulariza arroz? Feijão? Produtos? Não. E por que fizeram isso? Presta atenção. Não pode constar na rotulagem, embalagem, folheto informativo dos produtos de caráter. Um, designações, nomes geográficos, símbolos, seguros, desejos, ou quaisquer indicações que possibilitem interpretação falsa, erro ou confusão quanto à origem, procedência, natureza, confusão ou qualidade que atribua aos produtos finalidades ou características diferentes daquelas que realmente possuem. Os termos não pode usar hipótese alguma porque não é medicamento, remédio, nem fitoterápico pode ser usado, suplemento, natural ou qualquer outro que tem semelhanças com ele. precisa nem levar adiante, né? A Anvisa já diz que não é medicamento, não é fitoterápico, não é nada disso. Então, por que que nós estamos prescrevendo também, desculpa, perdão, mas por que que tem que ser em receita? Entendeu? Um minuto. Qualquer indicação quanto a destinação é maldade, nem falar quando a pessoa é maldade. Qualquer indicação quanto a destinação de uso, especialmente incluído alegações terapêuticas ou medicinais de forma direta ou indireta. Olha só que absurdo. Deve ser disponibilizado na embalagem de produtos canápis as seguintes formações. O nome do produto, informação se o produto é constituído pelo derivado de genoma, fitofármico, derivado de canápis, a composição qualitativa e quantitativa, produto, as produtos à base de canápis, a proteína, esse produto não possui eficácia e segurança avaliada pela Anvisa. E como que você libera dizendo que não tem nem eficácia e não tem segurança? A Anvisa afirma isso. As características físicas ou a danoelétrica do produto, inclusive a forma de constituição e definição, o modo de uso, a via de administração, as advertências precisando da uso do produto, as faz, deve incluir os efeitos adversos, potenciais de geração alimentares, medicamentosas ou com exames laboratoriais quando conhecidas. E aí vai, vendo a sua precessão médica, qual é a lógica? Como é que o CFM deixou isso? Não pode, não pode ser precessão médica, só pode ser vendido com retenção de receita, uso desse produto pode causar dependência física ou psíquica, esse produto não deve ser utilizado em crianças menores de dois anos de idade, é o que mais usam por causa do denunciador e traver, né? Esse produto não substitui o uso de medicamento registrado, esse produto não possui um estudo escrito completo que comprovam a sua eficácia de segurança. O tempo e tempo está dizendo, a incerteza conta a segurança ao longo prazo do uso do produto de canapes como terapia médica, o uso do produto de canapes é dividido quando há uma condição clínica definida, quando as opções de tratamento estiverem contadas, cuidados, serviços, sujeitos, nada, pode ser educado. E aí vai. É do início ao fim, né? Que não tem bem. Agora, o uso de requisito da pressão do produto de canapes não deve incluir razões de custo, caríssimo, conveniência necessária operacionais. Os produtos de canapes podem ser prescritos quando o médico ou o médico assistente diretamente é procurado pelo paciente. O médico prescritor deve uma assidência capaz de sugerir que essa alternativa pode ser eficaz e sim. A indicação em qual o uso do produto de canapes são de responsabilidade do médico assistente. e aí vai. Gente, não dá pra ler tudo, né? Traíra aqui falando, só não dá pra luta. E aí vem aqui, tem que assinar um termo de consentimento livre e esclarecido. Olha, não é medicamento que tem que assinar um termo de consentimento livre e esclarecido. o termo deve ser em duas vias, sendo uma retida pelo paciente, o seu representante legal e outra ativada pelo médico assistente. A pressão do produto de canapes do THC até 0,2%, o THC você sabe que é um cão exprimado. Não é brincadeira, o THC. Deve ser acompanhado a notificação da receita B nos termos da portaria de tal. Vamos então com o remédicamento em receita B, receita azul. A pressão do produto de canapes do THC assim, o 3% deve ser com a notificação de receita A nos termos da portaria do sistema de vigilância. E aí vai. Tem o consentimento livre e esclarecido. Enfim, gente, não tem indicação para nada. A Anvisa não se responsabiliza. Deixa claro porque isso é qualquer situação é para o médico. Qualquer resultado, qualquer efeito colateral é para o médico. E aí você tem hoje vários produtos. E eu vou dizer para você o seguinte, há 15 dias atrás, uma criança intoxicou, morreu usando um pirulí à base de canote. Tem dentro de canote? Se expressa, é canote? E lá nos Estados Unidos é assim. eu fui dar uma aula no Congresso Americano. Isso aqui é para as indicações, tá? Só para poder mostrar para vocês que aqui eu estou sendo eu que vocês existem mais. Porque basta e trata tudo. Você não precisa ter outra pressão no consultório. Tudo. Trata tudo. Eu estava, eu estava, fui dar uma aula no Congresso Americano de Psiquiatria em São Francisco. Quem teve em São Francisco, hein? Nos últimos, nos últimos anos, nos últimos anos. É absurdo. As pessoas morando em barracas nas ruas. Acampamentos enormes na rua em São Francisco. Sabe aquelas farmácias da vida, CDC, obras, outras da vida que a gente entrava e pegava os produtos, mandava pela e pagava, acabou. Tudo aquilo é fechado hoje com, como se fosse feito, se o nome não gostar. Tudo é fechado, com taxado. Sabe por quê? Porque tem uma lei se você roubar até mil dólares, você não é preso. Você só paga uma taxa. Aí, os usuários chegam e fazem assim, fum, jogam dentro de uma sacola de uma coisa e saem comendo e vai arrepender esses produtos na rua com preço mínimo ali para poder comprar. Mas com a gente é também. Esse, na Califórnia, que é o maior, se fosse um país, seria o nono PIB do mundo, na Califórnia. E as pessoas estão andando assim como zumbias, andando pelas moras. Eu estava em Nova Iorque agora, esse ano, no Congresso americano e aí eu estava trabalhando um monte de artigo quando o Chico pôde, três revistas, estava lá corrigindo e falei, nossa, não sei, vou dar uma volta, vou deixar vir andar um pouquinho da Times Square e voltar. Quando eu, ela, quando você me liga, que eu estava terminando aqui de arrumar minha unha. Então, tá bom. Eu voltei, aí eu me liguei para ela, foi? Eu fui. Ela, mas o que foi? Vou fazer de sacanagem para ela. Dei uma volta na Times Square, eu acho que quando eu sinto que se dá de maconha, se ama na Times Square, tem um bom cheiro de maconha de fora, fora, onde você anda. É sério, é sério. E a cidade está completamente mudada, é diferente. Tudo isso, graças à Cannabis Medicinal. Muito obrigado, gente. e aí e aí e aí